E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se amanhã fosse hoje, hoje seria quando? Gente, olha essa situação, já vai deixando aquele like, tá bom? Ó, só dar um exemplo, hoje, nós estamos gravando esse vídeo, é dia 20, né? Se amanhã fosse hoje, eu vou colocar aqui, ó, ó, aqui, dia 21, tá? Se dia 21 fosse hoje, se amanhã, né, que é dia 21 fosse hoje, hoje, dentro dessa nova lógica, seria exatamente ontem, né? Por quê? Porque nós temos hoje, ontem e depois vai vir amanhã, tá? Não deixa de dar aquele like, tá bom? Então, diga aí se você concorda ou não concorda, uma questão polêmica aí, de raciocínio lógico. E não esqueça que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te ama e quer você do lado dele.